Oi, tudo bem? Eu sou Patrícia Camargo e na série de hoje de Brincar de Imaginar, eu vou te mostrar como a gente pode imaginar com música e fazer dessa garrafinha uma super maraca. Para fazer essa maraca, além da garrafa de todinho limpa e sem o adesivo da frente, você vai precisar de grãos diferentes para fazer diferentes sons, pincel, tinta acrílica, fitas adesivas decoradas e colheres descartáveis. Para a gente começar, eu vou pintar, cobrir toda essa garrafa com tinta acrílica, duas de mãos, até ela ficar desse jeito aqui. Agora eu vou encher essas duas garrafinhas com os grãos que eu selecionei. Vamos ver o som que as crianças vão fazer com essas maracas? E só que legal, a gente consegue muito fazer um som com essas maracitas feitas de garrafa de todinho. Se você curtiu esse vídeo, dá o like, comenta e não perca os próximos episódios de Vamos Brincar de Imaginar. Tchau!